O que era para ser mais uma simples competição entre ciclistas se tornou um pesadelo para os atletas durante uma prova realizada no último sábado em Pedreiras. Já na reta final próxima à linha de chegada, um acidente deixou gravemente ferido três competidores, entre eles o bicampeão maranhense Aragão Fontenelle. Imagens que circulam nas redes sociais comprovam a gravidade do ocorrido. O uso de equipamentos de proteção individual foram cruciais para que algo de pior não tivesse acontecido. Já em casa se recuperando, Aragão enviou um vídeo falando sobre o seu estado de saúde. Quero aqui deixar uma mensagem de gratidão a Deus por estar gravando esse vídeo. Realizado o quinto aniversário de Dona Rebeca, um rachão que é tradicional, já há cinco anos. Infelizmente na chegada de volta a Lima Campos, neste sábado, mais ou menos às 17 horas e 30 minutos, aconteceu este acidente na chegada envolvendo três ciclistas. Teve um que fraturou a clavícula e outro aí o joelho. E eu tive este acidente aqui no meu rosto, mas eu sou grato muito a Deus por estar aqui neste momento, né? Foi feita aqui uma tomografia, graças a Deus. Está tudo bem. Quero aqui agradecer a todos que mandaram suas mensagens positivas, de incentivo. E em breve, fé em Deus, estarei de volta às pistas, né? Porque no próximo mês terá a quarta etapa do Campeonato Maranhense. Eu quero conseguir este título, não vou desistir. Estou aqui com força de vontade, através das mensagens, né? E a força de Deus, porque Deus é maravilhoso. Me tirou do pior, né? Que o acidente realmente, se vocês forem ver aí como é que foi, só milagre de Deus, né? Graças a Deus, está tudo bem. E logo, logo, estarei de volta ao meu trabalho. Porque é uma coisa que eu amo fazer, trabalhar e praticar o meu esporte. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço a todos. E está tudo bem, viu?